Cascão, hein? Como está a Fica? Hehehehe! Como está a Fica? Hahaha! Peguei você! Eu sabia que um dia ia pegar você desprevenido! Duvido que você quebre o meu recorde de 13 minutos! Peguei até o clonômetro do meu pai para legislar! O cara é bom! Não mexeu nem um fio de cabelo! Tá se achando, né? Vou acabar com a sua pose já já! Blé, blé, blé! Ninguém reviste as minhas calhetas! Nem eu! Hahaha! Hahaha! Glup! Cinco minutos? Ainda bem que vim preparado! Tchalã! Lembra que foi isso que você fez eu me mexer ontem? Ninguém resiste a cócegas, ainda mais com pena! Cute, cutie, cutie! Oito minutos? Ele está levando a sério mesmo a brincadeira! Vou ter que apelar! Cebolinha, seu! Cole, Cascão! A Mônica está atrás da gente! Vocês me pagam, seus peixinhas! Perdeu o medo, é? Ele falou que não se assusta mais com baixinhas, dentuzas e bravinhas! Você disse isso, Cascão! Tá vendo? Quem cala consente! Tem algo estranho no olhar dele? Ele não está com cara de quem fez algo errado! Só que você... Glup! Tem algo estranho acontecendo aqui! Estamos brincando de como está a fica! Aaaaaaah! Dez minutos? Ele é bom nisso! Quero ver se essa pose continua com o que vou fazer! Cascão, prepare-se para o primeiro banho da sua vida! Ops! Cebolinha, você viu o que fez? Eu ia só dar um susto! E ainda assim ele está continuando com a brincadeira! Quebrou o meu lecude! Cebolinha, que tal se a gente... Sei? Que ideia! Vamos pegar as coisas! Depois... Não acredito que estamos fazendo isso! Já estava mais do que na hora! Pronto! Ficou limpinho e perfumado! Nunca vi ninguém levar tão a sério uma brincadeira. Ah! O que vocês fizeram com o cascolino? Hã? Cascolino? Ah! Ele está limpo, credo! Se você está aí, o que é ele? É o cascolino, uma cópia de borracha que o Franginha fez de mim. Pra que é uma cópia de bolacha? Pra que é uma cópia de bolacha? Foi o que perguntei pro Franginha, mas ele precisava testar a sua máquina. E por que você abandonou ele no meio do campinho? Eu ia levando ele pra casa quando me deu vontade de fazer pipi. Agora vou ter que sujar o cascolino todo de novo. Era bom demais pra ser verdade. É. Que bom! O recorde de como está a fica ainda é meu. De quanto é esse recorde? Treze minutos. Ah, é? Como está a fica? Duvido que você fique uma hora nessa posição. Vou ficar duas. Hehe! Que sossego! Só assim pra manter esse peixinha longe do Sansão. Fiii! Cascão, hein? Acho coisas. Que interessante! Isso vem bem a calhar. Tenho um serviço pra você. Acontece que eu perdi meu calinho de bombeilos. Da última vez que eu vi, ele tava no jardim. Acho que você deve ser mais cuidadoso. Sua opinião não me interessa. Pode me ajudar a encontrar meu calinho ou não? Acho que você não leu direito. Aqui não está escrito Encontro Coisas. Estou oferecendo um serviço de opiniões sinceras. Eu falo as coisas que eu acho. Ola! Vai catar coquinhos! Acho que você devia ser mais educado. Ai, ai! Lidar com esse tipo de público é tão desgastante. Cascão! Você vai poder me ajudar. Estou procurando melancias por um bom preço. É que eu acordei com uma fominha e um lanchinho agora ia bem. Acho que essa compulsão por comer é reflexo de alguma ansiedade. Do que você está falando, criatura? Já falei o que eu acho. Quer fazer o favor de me pagar? Pagar? Eu tenho muitas despesas pra manter o negócio funcionando, sabe? Despesas com o quê? Só tem esse caixotinho. E a minha formação profissional? Tá achando que eu sou boba? Aí já é uma nova consulta. Vou ter que cobrar de novo. Ora essa! Tá cheio de gente querendo enganar os outros. Hum! Segundo calote do dia. Assim tá difícil. Desse jeito meu negócio vai por água abaixo. Brrrrm! Que figura de linguagem aterrorizante! Cascão! Cascão! Ainda bem que eu te encontrei. Olha, se vai solicitar meus serviços, quero pagamento adiantado. Tenho atendido a muitos clientes maus pagadores. Mas eu não tenho dinheiro. Mais um freguês quebrado. Bem, como eu sei que as coisas estão difíceis... Vou ser razoável. O que você tem? Deixa ver... Só tenho esses caramelos. Melhor que nada. Passa pra cá. Já comi melhores. Como é? Vai me ajudar ou não? Ah, sim! Fale, pequena flita do limoeiro. Qual é o problema? É o meu coelhinho. Hoje de manhã eu fui pegar ele onde sempre deixo. E ele havia desaparecido. Como é? Não vai trabalhar? Ah, já acabou? Pensei que ia perguntar alguma coisa. Bem, o seu caso já é um pouco mais complexo. Conhecendo a situação que se arrasta por anos e anos... Eu acho que tudo decorre de um problema da sua personalidade. Não entendi. Está bem claro pra mim. Você atira seu coelhinho nas pessoas. Por que não pode enfrentar elas com argumentos? Puxa, mandei muito bem nessa. Será que ninguém gravou? Que conversa fiada é essa? Eu quero que você encontre o meu coelhinho. Mais uma desavisada. O meu serviço é emitir opiniões. Está vendo aqui? Eu falo o que acho. Está louco? Eu te paguei adiantado para encontrar o meu coelhinho. Infelizmente não há como te reembolsar. Eu tenho toda uma estrutura para manter e... Você vai ver o que eu faço com a sua estrutura. Fora essa! Sabe onde eu encontro o Cascão? Acho que vou passar o resto do dia aqui. Fim! Galerinha, se gostou do vídeo, curta, se inscreva e fique para ver novas historinhas. Beijos e até a próxima!